A fiscalização aconteceu em lojas de comércio popular da região central de Goiânia. Muitos produtos irregulares, principalmente eletrônicos, foram apreendidos. E lotaram dois caminhões, mercadoria que entra contrabandeada no país, de olho nas vendas de fim de ano. Além da concorrência desleal, o consumidor compra um produto que ele não tem garantia, um produto que não tem a qualidade que ele espera. Esses produtos são fabricados em países asiáticos, principalmente na China. E de lá, transportados por navios até portos brasileiros. Uma parte fica por aqui mesmo. E o restante abastece o mercado clandestino que existe no Paraguai. É um negócio lucrativo. Só no ano passado, a Receita Federal apreendeu 3 bilhões e 200 milhões de reais em mercadorias. E a estimativa é que apenas 10% do contrabando seja retido na fiscalização. Uma forma de reparar o prejuízo para os cofres públicos é leiloando os produtos apreendidos e os veículos usados no transporte. Só em Goiás, neste ano, foram quase 200 de todos os modelos. Tem até veículos de luxo e importados. Tanto a mercadoria quanto o veículo é aplicada a pena de perdimento. Ou seja, o dono dessa mercadoria do veículo perdem este veículo para a União. E esses veículos depois são leiloados, são doados à instituição de caridade, tanto eles quanto as mercadorias, são doados para os órgãos públicos, órgãos de fiscalização, de polícia.